Música Nós aprendemos na semana passada que existem dois tipos de gula A laimargia, ou seja, a procura de alimentos cada vez mais refinados, mais agradáveis, mais saborosos A procura da felicidade através desse prazer E outro tipo de gula, a gastrimargia, que é uma doença propriamente do estômago, ou seja, o prazer de ter o estômago cheio Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender, espero que isso já tenha sido suficientemente explicado na palestra anterior É que comida não é coisa ruim E comer não é pecado São Basílio Magno diz justamente isso, que tudo aquilo que foi criado por Deus é coisa boa E portanto não existe nenhum alimento que nós devamos dizer que aquele alimento é pecaminoso Se não bastasse, nós temos também o atestado da Sagrada Escritura Quando nos atos dos apóstolos, São Pedro vê aquele lençol cheio de animais descer do céu E Deus diz, Pedro, toma e coma E Pedro diz, não, eu não toco nada de impuro E Deus explica, nada daquilo que eu criei é impuro Então o problema não está na comida A gastrimargia é uma doença espiritual Embora ela esteja ligada ao corpo Embora esteja ligada à necessidade física O problema está no nosso espírito, ou seja, no nosso pensamento A nossa forma de nos relacionarmos com os alimentos Nós acharmos que através do prazer dos alimentos Nós seremos felizes Aqui está o problema Então o problema está na mentalidade Precisamos combater isto Os santos padres nos dizem com clareza Que a gastrimargia é a porta de muitos outros males Muitas outras doenças espirituais Muitos outros problemas espirituais E precisamos iniciar o combate Através desta paixão que é a gastrimargia Essa doença espiritual Que é uma das paixões mais grosseiras Quem está no início da caminhada espiritual Tem que começar fechando a boca Ou seja, aprendendo a curar a gula Como é que nós fazemos isso? Bom Em primeiro lugar É evidente que existe o jejum E o jejum é a terapia própria da gastrimagia Mas atenção Jejum aqui não quer dizer necessariamente Passar fome Mas essa atitude espiritual De comer para viver E não viver para comer Uma coisa é Eu como porque eu preciso viver Outra coisa é Eu vivo Para comer Como se a comida fosse a finalidade da minha vida Fosse meu tudo Então Aqui nós temos algumas dicas bastante práticas São João Cassiano Um monge Que foi formado no deserto do Egito Mas depois fundou Mosteiros na França São João Cassiano Escreveu uma obra chamada Instituições Cenobíticas Pelo que eu saiba não está traduzido no português Mas Nessas instituições cenobíticas Ele diz com clareza Que o monge Portanto nós também Porque esses conselhos espirituais são para todos O monge Não deve Nem comer E nem beber Até a saciedade Conselho prático Sempre se levante da mesa Com um pouco de fome Esse conselho Que é um conselho espiritual Se vocês forem consultar Os médicos Nós iremos ver que a medicina Hoje Confirme exatamente Aquilo que os santos padres Sempre ensinaram Por quê? Porque quando você comeu E você se sente A gente usa um eufemismo Você se sente satisfeito Ou seja Você está cheio Empanturrado Quando você sente Que você está cheio Na verdade Você já passou do limite Faz hora Por quê? Porque O cérebro Só vai notar Que o estômago está cheio Alguns minutos depois Que ele já encheu Existe um problema De atraso De comunicação Entre o estômago e o cérebro Então Se você Come Até Estar satisfeito Na verdade Você comeu demais Você está sempre Forçando o limite Do seu estômago Isto É um conselho prático Porém Esse conselho prático É também Um conselho espiritual Se você Se levanta Da mesa Com um pouco De fome Atenção Um pouco de fome Não estou dizendo Que você precisa Se alimentar pouco Começar a perder Peso demais Prejudicar sua saúde Não é nada disso Trata-se De um conselho Básico De Não Comer Até se empanturrar Levante-se Sempre Da mesa Com um pouco De fome Com relação Também A bebida Especialmente As bebidas Alcoólicas Ou as bebidas Mais Prazeirosas Claro que A gente Sente prazer Também Num copo D'água Mas existem Bebidas Que Apetecem Mais Também Saiba Parar Parar Aquem Antes Do seu limite Então Esse É um bom Conselho Espiritual Para nós Levarmos Para o dia a dia Não só Para os dias De penitência Não só Para os dias Em que nós Estamos Especialmente Predispostos A Combater As nossas Doenças Espirituais Mas no dia a dia Sempre Não Coma Até A saciedade Levante-se Com Um pouco De fome Qual é A função Espiritual Desse tipo De coisa É justamente Você tirar Do seu Espírito Da sua alma Do seu coração Este pensamento Obsessivo De que Eu preciso comer Para ser feliz Eu preciso comer Para alcançar A minha realização Então Se você Se levanta Com um pouco De fome Você vai Educando O seu Espírito Não somente Fazendo o bem Para o seu corpo Mas também Educando O seu Espírito Esta é a Primeira Atitude Que os Santos Padres Nos ensinam E não somente Os Santos Padres Isso é uma coisa Da tradição Da igreja O próprio São José Maria Escrivá De Balaguer Fundador Do Opus Dei Ele dizia isso Claramente Para Os seus Filhos Espirituais Se levantem Da mesa Com um pouco De fome Isso é uma coisa Que atravessa A tradição Da igreja Durante muito tempo Segunda Atitude Espiritual Comer Por causa Da utilidade E não Por causa Do prazer Isso quer dizer O seguinte Que diante Dos alimentos Nós Temos Uma escolha Você pode Escolher Um alimento Porque ele É Mais nutritivo Você pode Escolher Um alimento Porque ele É mais saboroso Comer E escolher Os alimentos Justamente Por causa Da sua Função Nutricional Isto é O mais Importante Esta é A nossa Prioridade Tem muita Gente Que escolhe Os alimentos Só pelo Prazer Pelo sabor Uma coisa Que eu insisto Com os seminaristas Por exemplo É que eles Aprendam A comer Salada Não está Na cultura Do matogrossense Comer salada Os primeiros Missionários Italianos Que chegaram Aqui No início Do século XX Contavam Olha Nós passamos Aqui Cerca de Dez Anos Sem ver Um tomate Era só Peixe Mandioca Arroz Nada De verdura Então Em primeiro Lugar Escolher Alimentos Nutritivos Salada Comer salada A gente Aprende A gostar Da salada Mas mesmo Que você Não goste Coma E escolha Justamente Por isso Você sabe Que faz Bem Você sabe Que vai fazer Bem ao seu corpo E não somente Isso Que isso Faça bem Também A sua alma Por que? Porque é um pouco De sacrifício Um pouco Um pouco De esforço Espiritual Para você Esse é o segundo Conselho Que nós damos Para as pessoas Que querem lutar Contra a gula Escolher Escolher o alimento Por causa Da sua Utilidade Conselhos Bem práticos Por exemplo Para a quaresma Todo mundo Sabe Que aquilo Que é frito É mais saboroso Do que aquilo Que é cozido É muito mais gostoso Batata frita Do que batata cozida Mas o que é Que é mais saudável A batata cozida Então Você escolhe O alimento Por causa Do seu Valor nutritivo Por aquilo Que ele faz De bem A você Isso é Extremamente saudável Fisicamente E também Espiritualmente Por que? Porque aí A alimentação Adquire A razão De ser Dela Aqui que é importante Nós compreendermos De onde é que os santos padres Tiraram esses conselhos Tiraram Simplesmente De olhar o projeto Da criação Como é que Deus nos criou? Para o que é que Deus nos criou? Ora Deus não nos criou Para comer Deus nos deu o alimento Para nos sustentar E o alimento é Um meio Quando Aquilo que é A finalidade Se torna Simplesmente Algo deixado de lado E nós pegamos A consequência Como finalidade Existe aí uma perversão Por exemplo A finalidade de comer É nutrir De repente Você come Por causa Da nutrição Mas Tem uma consequência Agradável Que é o prazer A gente sente Prazer em comer Essa consequência É agradável Você pega A consequência E transforma Em finalidade E esquece A finalidade Que é a nutrição Come Uma coisa Que não lhe faz bem E isso Essa tendência Está no nosso pecado Original Está Incita Está dentro de nós Vejam por exemplo As crianças As crianças Já nascem Com essa tendência De escolher alimentos Por causa do sabor E do prazer Que esses alimentos dão E não por causa Do valor nutritivo Se não formos Nós adultos A educá-las Elas terminam Desnutridas Eu tenho um sobrinho Por exemplo Com sete anos de idade Foi ao médico O médico Diagnosticou Ele está Desnutrido Por quê? Porque não come Ele come Mas só come bobagem Ele até Já introjetou A coisa A mãe Diz pra ele Para de comer porcaria Aí ele chora Eu quero comer porcaria Ele sabe que não deve Educar também É uma missão espiritual Mas dentro de nós todos Existe Uma pequena criança Selvagem Que precisa ser educada Que precisa ser domada Nós precisamos Domar Esse pequeno selvagem Que está dentro de nós Então O segundo princípio É este Escolher os alimentos Pela sua utilidade E não pelo seu prazer O prazer não é A finalidade primária Isso vai ter consequências Isso vai ter consequências Importantíssimas Na próxima doença Que nós iremos estudar Que é a luxúria A torneia Doença espiritual Ligada ao sexo A obsessão com o sexo É interessante Que os santos padres Mostram claramente Que a gula E a desordem sexual Estão intimamente ligadas Por que? Porque são a mesma Atitude mental A mesma atitude espiritual De Tratar o corpo Como fonte de prazer Na esperança De que esse prazer Venha me trazer felicidade O prazer vem A felicidade não vem Não adianta Prazer e felicidade São duas coisas Completamente diferentes Isso aí a gente precisa Martelar Até finalmente Nós nos convencermos Disto Prazer é uma coisa Felicidade é outra Felicidade é da alma Felicidade é do espírito Prazer é do corpo O prazer pode acontecer Mas ele não é Fonte de felicidade Então Quando por exemplo Nós olhamos para A comida Finalidade de nutrir Consequência é prazer Podemos fazer o mesmo raciocínio Com relação ao sexo Qual a finalidade dos sexos? Vejam que o homem moderno Perdeu completamente A noção da finalidade dos sexos A finalidade dos sexos Para o homem moderno É o que? É o lazer É o prazer Que nós recebemos com isso Mas se Deus criou o sexo Se nós olharmos Para o projeto divino Nós iremos notar que Talvez A gente consiga perceber Que tem alguma coisa A ver com Reprodução Não sei se Faz sentido Vejam Com isto Eu não estou dizendo Que todo ato sexual Precisa dar origem A um filho Se fosse assim O mundo estava perdido Calma Vamos chegar lá Isso é Um próximo capítulo Mas vejam que A perversão é a mesma Finalidade do sexo Reproduzir Consequência Agradável Prazer Eu pego a consequência E transformo na finalidade É por isso que Os antigos Quando falavam de Pecado Eles usavam a mesma palavra Que eles usam para Errar o alvo Errar o alvo Em grego Hamartia Errar o alvo Em hebraico O verbo Hatá Quer dizer Errar o alvo Existe um texto Da Sagrada Escritura Em que O O escritor Sagrado Elogia O pessoal da tribo De Benjamim Porque eles eram capazes De acertar um alvo A não sei Que distância Sem Pecar Ou seja Sem errar o alvo Sem ratá Sem errar o alvo Pecar É errar O alvo Você foi criado Para uma finalidade Você erra o alvo Errou a finalidade Para a qual você foi criado Você peca Para que foi que Deus criou a comida Para nos sustentar Não para nos dar felicidade Para nos sustentar Para que é que Existe o prazer na comida O prazer Existe Para que a gente Se sinta Voltado para o alimento Claro Que quem é que comeria Imagina O tempo que se gasta Preparando alimentação Não é Indo atrás da comida Comendo Quem é Ou seja Por que é que nós comeríamos Se não houvesse também Um prazer Que nos estimula Deus é sábio Na sua pedagogia E criou O prazer Do alimento Mas o prazer Do alimento É um estímulo Não é a finalidade Última Olhe para a finalidade E você Não erra o alvo E você Não peca Ao comer Então É pecado Comer Não O pecado Está em errar O alvo Errar a finalidade Da alimentação Por isso Insisto Comer Por causa da utilidade E não Por causa do prazer Isso é um princípio Que está Presente nos Santos Padres De forma De forma Muito 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 Repetida Muito bem A realidade É que existe Portanto Dentro Da alimentação Uma tendência Nossa Para a idolatria Para nós Adotarmos Um Deus falso Qual é O Deus falso? O Deus falso Que está Diante de nós É exatamente O Deus do corpo Usar o nosso corpo O prazer que o corpo nos dá E transformar Nosso próprio corpo Em Deus A Sagrada Escritura Nos fala Que o corpo É bom O corpo foi criado Por Deus Aqui eu Insisto nisso Porque certamente Algum engraçadinho Que estudou Um pouco mais De filosofia De Platão Etc Vai dizer Ih Eu já conheço Esse papo aí Do Padre Paulo Isso é Platonismo Por que? Porque a filosofia Platônica Ela despreza O mundo material Despreza O corpo E Exalta A alma Nada disso Não se trata Não se trata De platonismo Trata-se De cristianismo O corpo Não é mal Para os espíritas Por exemplo O corpo É uma coisa ruim Porque a alma Está prisioneira Dentro do corpo Na mentalidade Espírita Quando a pessoa Morre A alma Saiu da prisão Não é isso Que eu estou dizendo Eu não estou dizendo Que o corpo É ruim O corpo é bom O corpo foi criado Por Deus E aquilo que foi criado Por Deus É bom Mas não é Deus O meu corpo Não é Deus E vejam Como nós temos Uma Atitude doente Com relação Ao nosso corpo Nós Tratamos Nosso corpo Como se ele fosse Deus Uma das coisas Que ajuda Na terapia Da gastrimagia É por exemplo O esporte Fazer Um pouco de esporte De trabalho manual Se não necessariamente Esporte Claro que os padres Os santos padres Não falavam de esporte Mas eles falam de Trabalho manual Atividade física O trabalho manual É coisa boa Para A gula Por quê? Porque justamente O excesso de comida Gera a preguiça A vontade De não se mover De não fazer nada De ficar parado Mas Atenção Hoje em dia O que é que nós temos? Tem o esporte Enquanto Esporte sadio Mas existe Uma atitude doente Com relação ao corpo Onde nós Não queremos O esforço físico Você compra Uma daquelas Maquininhas Que dão Uns choquezinhos Elétricos No músculo Então pronto Ali ó Está fazendo exercício Sem Precisar Fazer esforço Ou então Você vai A academia E lá Te oferecem Anabolizantes Para você ficar Musculoso Quantos e quantos Rapazes Caem nessa bobagem Uma atitude Idolátrica Com relação ao próprio corpo Ou seja O corpo Não está Aí Para ser Nosso Deus A Sagrada Escritura Mostra claramente Deus é aquele Que pega o barro E modela E cria o homem Sua imagem e semelhança Qual é a nossa atitude? Nós queremos modelar Nós queremos modelar O nosso corpo Nós queremos Confeccionar o corpo Que eu quero ter Então Aí Todo tipo de cosméticos Eu não estou condenando Os cosméticos Novamente Cosmético É coisa boa As mulheres E os homens Que pintam cabelos Eu não quero entrar Em detalhes aqui De dizer Isso pode Isso não pode Não é o problema O problema É a atitude De idolatria Com relação Ao meu corpo Então Esta atitude De idolatria Está Por trás Da gula Da gastrimagia Onde o meu corpo E o prazer Que o corpo me dá Se torna A finalidade Da minha vida Os antigos romanos Por exemplo Comiam 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 Nos banquetes Depois pegavam Uma pena de ganso Iam lá fora Enfiavam a pena de ganso Na garganta E vomitavam Tudo pra fora De novo Voltavam A comer Pra sentir O prazer Da alimentação A gente Acha isso estranho Mas nós achamos Outros meios Eu conheço Uma senhora Por exemplo Que desde a adolescência Era Viciada Em medicamentos Pra emagrecer Precisava Tomar aqueles Medicamentos Porque ela queria Manter o corpinho De adolescente Só que tinha um problema Ela era muito Amiga da comida O problema É que a comida Não era amiga dela E ela engordava Essa atitude Idolátrica Com relação Ao próprio corpo Que faz a gente Cometer absurdos E aqui me dá A ocasião De comentar Uma outra coisa O que é comer muito E o que é comer pouco Isso Depende Da constituição Física Da pessoa Uma coisa É um adolescente Outra coisa É uma pessoa De mais idade Cada um Tem uma necessidade De comida Diferente Os santos padres Nesse ponto São muito sábios São Doroteu de Gaza Fala isso Fala isso claramente Nos seus ensinamentos Espirituais Ele diz Eu devo medir A quantidade de alimento Conforme as minhas Necessidades físicas Quem leva Uma vida sedentária Não precisa Não precisa Da mesma quantidade De alimentos De uma pessoa Que faz Trabalhos físicos Eu sou Paro com o embarão De meu gasto Minha vida É basicamente sedentária Na frente do computador O dia inteiro Ou então sentado Numa cadeira Atendendo gente Eu vou lá E eles preparam A comida Para um homem Mas Um homem É o que? Para eles É alguém que trabalha Faz trabalho braçal Eu não faço trabalho braçal Aí eles ficam admirados Mas padre O senhor comeu tão pouco O senhor não gostou Da comida? Aí eu tenho que explicar Olha Eu não como tanto Porque eu Tenho uma vida Mais parada Vida diferente Eu Depois De algum tempo É que eu fui perceber Por que é que eles Estranhavam Que eu comia Tão pouco Um dia eu fiquei Para uma festa Festa de São João Lá em Porto Brandão Rio abaixo E vi aquelas mulheres Aquelas senhoras Com pratos fundos Aquelas montanhas E eu pensei assim Bom Ela serviu Para o marido dela Né? E a indivídua Vai lá e senta E começa a comer Era para ela mesmo Mas por que? Porque estão no trabalho Numa atividade física Enorme Então precisam Repor as energias É claro E não são gordas Isso aqui é interessante Então existe Então existe Uma variação Naquilo que Significa comer muito Ou comer pouco Se a pessoa Já é magra E está perdendo peso É evidente Que está comendo pouco Então cada um Saiba Controlar Suas necessidades Dentro Daquele princípio De se levantar Da mesa Sempre com um pouco De fome Uma outra coisa Que ajuda No combate A gula Os santos padres Colocam isso É a leitura Da sagrada Escritura E a meditação Sobre a morte Por que será isso? Parece Que não tem nada a ver Mas tem tudo a ver Vejam Que As doenças espirituais Nós temos que combater Principalmente a gastroimagia Que é uma doença Ligada ao corpo Nós temos que combater Também no âmbito espiritual O problema da gula Não está no estômago Está na minha cabeça Nós vamos aprender Isso também Quando nós formos Falar da luxúria Da porneia A doença sexual O problema maior Do sexo Não são os órgãos genitais É o cérebro O órgão sexual Mais importante Que nós temos É o cérebro Também com relação A gula É a minha atitude Mental Diante da comida Eu tenho alguns seminaristas Que tem Sérios problemas Com relação a comida A turma dos gordinhos Mas eu costumo brincar Com eles Mas na brincadeira É bem verdade Que existe O cérebro de gordo Agora O cérebro de gordo Não está somente Nos gordos Isso aqui é interessante Porque como eu disse Não é Somente gente Obesa Quem tem O problema da gula Muitas vezes Uma pessoa é obesa Por problemas Hormonais Come pouco E existe gente Magérrima Que tem problema De gula Que come muito O fulano Passa a vida Pensando Como é que ele vai fazer Para comer um pouco mais Uma vez Deram um aviso No refeitório Dizendo assim Domingo que vem Na paróquia tal Vai haver boi no rolete E vocês estão todos Convidados E aí o seminarista Nesse momento Na mesa Pôs a mão na cabeça Quem estava na mesa Olhou para ele Dizendo O que é que foi fulano Como que eu vou fazer Para repetir Ele já foi ao churrasco Já comeu a primeira vez E já está pensando O que é que ele vai fazer Para repetir Esse é o cérebro de gordo Entende Cérebro de gordo É brincadeira É o que É a doença espiritual Da gula Da gastrimagia Tem também Aqueles que tratam A gula Como uma espécie De neurose Uma culpa secreta Aquela pessoa Aqui na mesa Está sempre de dieta Ele está sempre de dieta Você não vai comer fulano? Não Eu estou de dieta Mas come um pouquinho Não No armário Ele tem escondido Comida Ou as visitas secretas À geladeira De noite Trata A comida Exatamente Como Uma forma De driblar A lei Por isso A leitura Da Sagrada Escritura Por que? Porque é A atitude Mental A atitude Diante da comida E da vida Que precisa mudar São Paulo Nos diz Claramente Quer comais Quer bebais Em tudo Dai graças A Deus Essa atitude De ação De graças Essa atitude De conseguir ver Na alimentação Um dom De Deus Algo de bonito De extraordinário Como um sinal Do amor de Deus Por mim E não Transformando a comida E o prazer Que dela deriva Num Deus Atitude Idolátrica Diante da comida Se substitui Pelo Deus Verdadeiro O jejum É importante A abstinência É importante Passar um pouco De fome É importante Sobriedade É importante Para alcançar A virtude Da temperança Mas Sobretudo É a atitude Espiritual Que nós Precisamos mudar Por isso A leitura Das sagradas Escrituras É importante Para a cura Também Da gula E A meditação Sobre a morte Porque Essa atitude Idolátrica Diante do próprio corpo E do prazer Que o corpo dá É quebrada Quando eu me ponho Diante Da Fragilidade Da minha vida Da fragilidade Daquilo que eu sou Saber Pensar Também Um pouco Na morte É saudável Algumas pessoas São colhidas Pela morte Na família E de repente Ficam Perplexas Diante da morte Demonstrando Que na verdade Viviam Num torpor Numa ilusão Como se essa vida Fosse eterna E como se ela Fosse durar Para sempre Claro que Ninguém de nós Quer morrer Claro que Ninguém de nós Quer a morte Mas ela Acontecerá Quer nós Pensemos nela Quer não E os santos padres Nos colocam Essa meditação Sobre a morte Como Uma Realidade Terapêutica Também Para a cura Da doença Da gastrimagia Como Nós vimos A gastrimagia É a origem De outras Paixões De outras Doenças Espirituais Por isso Ela é A primeira Que deve Ser abordada Eu quero Aqui Enfatizar A importância Da luta Contra A gula Porque A nossa tendência É considerar a gula Um pecadinho menor Eu não quero aqui Saber se É pecado Não é pecado O problema aqui meu Não é com o pecado É com A doença Porque você vai E se confessa O padre Perdoa seus pecados O pecado Não tem mais Mas a doença Continua A atitude Mental Continua E isso É fonte De desilusão De dor Porque Quanto mais Você investe No prazer Mais você está Também Investindo na dor É a mesma moeda O prazer E a dor São duas caras Da mesma moeda Vejam Uma pessoa Uma pessoa que Vive Procurando prazeres Diante do menor Sofrimento Tem uma atitude Revoltada Raivosa Não sei se já notaram isso É a mesma síndrome Da criança mimada A criança A criança que tem tudo O que ela quer Tudo o que ela sonha Diante da menor objeção Ela já Reage de forma Revoltada Assim também A pessoa que vive Buscando o prazer Buscando o prazer Buscando o prazer Na verdade Está se precipitando No universo da dor Santa Teresinha Do menino Jesus Notou isso Nela mesma Sem ter lido Os santos padres Ela escreveu Na sua autobiografia Espiritual O seguinte Eu descobri Que a minha capacidade De sentir dor É infinita Porque ela foi Uma menina Mimada Querida Cuidada Pelas irmãs E pelo pai A vida toda Porque era uma pequena Órfã Perdeu a mãe Quando era criança O pai Tratou Santa Teresinha Como uma rainha Para vocês terem ideia De como Santa Teresinha era Quando ela foi fazer O retiro de primeira comunhão Ela já tinha Uma certa idade Era uma pré-adolescente Todo mundo acordou Ela se levantou Foi a sua bolsa Pegou a escova E levou para a catequista Para que a catequista Pinteasse o seu cabelo Porque ela nunca tinha Pinteado o cabelo dela na vida Nunca tinha Pinteado o próprio cabelo Uma menina Mimada Ela nota A minha capacidade De sentir dor É infinita Usando uma comparação É como uma mão Delicada Que só cuida De coisas Finas Ela se fura E se machuca Com mais facilidade Mas quem está No dia a dia Trabalhando na roça Na enxada Ou então mexendo no fogão Isso e aquilo Tem a mão já Calejada A capacidade de sentir dor Diminui Nós damos Conforto demais ao corpo Prazer demais ao corpo Investimos demais Nessa realidade Prazerosa Depois Quando a dor Vem nos visitar E é inevitável E é inevitável que ela venha Nós estamos sensíveis demais E não temos E não temos a robustez A questão da carne A questão da carne Vejam Existe uma tradição espiritual Na igreja católica De se evitar O consumo Excessivo De carne Bom Bom Aqui Nós podemos Ver as razões Mas Os santos padres Ligavam Por exemplo A castidade Com O jejum de carne No oriente Ainda hoje E no ocidente Em muitas ordens monásticas É assim Se alguém vai se dedicar Ao celibato Não come carne Um celibatário Não come carne Existe essa tradição espiritual De que os celibatários Jejuam A carne Por várias razões Primeiro Eles apresentam A razão teológica Que os vegetais Eram alimento do paraíso Se vocês forem olhar Na Sagrada Escritura No paraíso O homem se alimentava Somente de vegetais E foi somente Depois do dilúvio Com Noé Com o pecado Etc E tal Que começou A se alimentar De carne Mas A segunda razão É a observação Que de fato Parece Que a carne Produz Uma agressividade A mais Uma Sensibilidade maior Para a questão Sexual Isto daqui É muito Discutível E questionável Eu tenho A minha Experiência Pessoal Eu já Alguns anos Deixei De comer Carne Por opção Pessoal Por razões De saúde Mas principalmente Por razões Espirituais Eu devo dizer Que a carne Não faz falta Primeiro começa Por aí a história Segundo Existe uma tendência Geral De Que os vegetarianos Prestarem Muito mais Atenção No que Comem Do que Os carnívoros Por que? Porque o vegetariano Justamente Porque ele não Está comendo carne Ele precisa Pensar bem No que ele vai Comer Porque ele Precisa pensar Nas coisas Que estão ali Na mesa Se ele tem Os nutrientes Necessários Para Sobreviver Então Você Cria É uma atitude Mental Mais seletiva Diante da comida Você não escolhe O prazer Você escolhe Aquilo que você Precisa Aquilo que vai te dar As proteínas Que você precisa Segundo ponto Você realmente Se sente muito Mais leve Mais tranquilo Em termos de saúde Melhor Agora eu sei Que isso é muito Questionável Com relação A castidade Há uma certa Diferença Mas Vejam Como o problema Maior Da castidade É um problema Espiritual E não físico Não é que isso Seja também Um milagre O vegetariano Não peca Contra o sexto Mandamento Não é verdade Não é Não é verdade Então É uma coisa Bastante questionável Mas só para dizer Já que eu estou Falando aqui Da tradição Dos santos padres E da terapia Que os santos padres Colocam Eu acho que não Poderia Tratar Da terapia Da gastrimagia Sem tratar Desse assunto Do vegetarianismo Que para eles É muito importante É muito aconselhado No ocidente Nós Fomos nos tornando Cada vez mais carnívoros As ordens monásticas Foram deixando de lado Ainda tem algumas Que continuam Por exemplo Os carmelitas Que seguem A regra Realmente De Santa Teresa De Santa Teresa D'Ávila Continuam Na abstinência De carne Santa Teresinha Do menino Jesus Comia peixe Na Páscoa Os cartuchos Não comem carne Nunca Comem ovos E aí Foram denunciar Os cartuchos Em Roma Uns séculos atrás Foram dizer Olha Santo Padre Tem esta ordem Eles são muito exagerados Eles fazem penitência demais Imagina que eles nunca Comem carne E aí O Santo Padre Mas vamos ter que Investigar isso Quando essa acusação Chegou lá no Mosteiro Cartucho Os monges cartuchos Pegaram Uns dez monges De noventa anos de idade E mandaram visitar O Papa E esses dez monges De noventa anos de idade Fizeram exercícios físicos Na frente do Papa Para mostrar A perfeita saúde Que eles tinham Com noventa anos Outro dia Uma revista Trazia Esse princípio Você quer viver mais? Coma menos Sem Evidentemente Forçar ninguém A cair No abismo Da anorexia Aí O problema Da anorexia É outra coisa Nós iremos ver Mais para a frente A questão Da Da vaidade De querer Manter Apesar da idade Adulta Um corpinho De adolescente Aí o princípio É outro As questões Psicológicas São outras Os santos padres São muito claros Nisso tudo Tem Um Santo padre Que diz assim Que Rejeitar os alimentos Como algo de mal É algo de Demoníaco Trata-se De algo De Demoníaco São Diódoco De Foticeia É quem diz isso Então Não se trata De rejeitar os alimentos Não se trata De anorexia Trata-se De ter uma atitude Saudável De ação de graças Diante Dos alimentos Então Essa é a terapia Espiritual Para Agula É o primeiro passo São Gregório Magno Escreveu Um livro De comentário Ao livro De Jó São comentários Morais A respeito De Jó E nesse livro Ele diz assim Existem pessoas Que já estão Até adiantadas Na sua vida espiritual Pessoas que Praticam Muitas virtudes Pessoas que estão Já Num certo Nível de caminhada Porém Que não Combatem Agula E tornam Inútil Todo o seu Progresso Isso é Algo para nós Pensarmos Lá no início Da nossa Batalha espiritual Da nossa Luta espiritual Está a luta Contra o demônio Da gula Que foi a primeira Tentação de Jesus No deserto De transformar Pedras Em pães Não só De pão Vive o homem Mas de toda Palavra Que sai da boca De Deus